Bom, fazer um convite a todos os amigos que gostam de um bom cavalo. Aquileiro está oferecendo 15 cavalos de serviço, domados no serviço da estância, cavalos mansos. Cavalos que nunca foram entrar num rodeio, numa pista, mas são cavalos de serviço da estância. Toda cavalhada nova, redomoniada e enfrenada no serviço. São cavalos de 3 a 5 anos de idade, estão em venda na parceria Leilões. Portanto, entre em contato com eles ou conosco e há certeza que ficarão bem servidos. Uma cavalhada de campo, mas uma cavalhada, todos eles muito selecionados, com mães conhecidas, pais renomados. Estão no mercado para atender a clientela e os amigos. Forte abraço.